E meu camarada amanhã, dia 1º de agosto, nossas importações baratas, o que vai acontecer, hein? E não, isso aqui é da Amazon, é barateza também, 15 pratas, comprei, mas não, não é isso aqui não. Nossas importações da China, o que vai acontecer com o nosso processadorzinho que a gente... Nosso processadorzinho? Não, nosso processadorzinho que a gente importa, nosso Ryzen tão querido e amado, quanto que a gente vai pagar? O que está acontecendo? O que eu vou fazer? O que você vai fazer? E o que nós vamos fazer junto? Como assim, tudo isso você vai descobrir nesse vídeo. Então você agora, já desce a barrinha, já desce o seu joia, o seu joia e vamos embora conhecer essa novela. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Windows 10, Windows 11, pacote Ops, tudo na descrição com aquele pressão. E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25%. Mas Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada, primeiro você vai aproveitar o descontão, né? Com o cupom do seu camarada aqui, depois com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade e pra finalizar, clique em ativar chave do produto. E é amanhã, dia 1º de agosto, que começam as novas regras de importação aqui no Brasil. Além da taxa, além do imposto, imposto de importação, será cobrado o ICMS, né? Os 17%, que vai encarecer principalmente aquela comprinha que fica acima dos 50 dólares. É, como assim? Mas abaixo de 50 dólares não vai ter? Não vai ter o imposto, o ICMS vai ter. Os 17% em cima das compras de até 50 dólares vai ser cobrado normal, mas tem um porém. Tem um porém que é um asterisco muito importante, que vai ser imposta às lojas que aderirem ao programa do Remessa Conforme da Receita Federal. E essas empresas que aderirem ao programa, o que elas precisam fazer? Elas precisam, você comprou, na fonte ali ela já vai recolher o imposto e avisar a Receita. E um ponto positivo no meio de tanta bagunça, é chegando em São Paulo, não vai ter mais aquela brincadeira de ter que mandar aqui pra Curitiba, né? Pra aquela, aquele buraco sem fundo que ninguém conhece. Qualquer dia eu vou sair pra procurar isso aí. Aquele buraco sem fundo aqui em Curitiba, onde travava seu produto, ficava 20 dias parado aqui. Então, não vai ter mais isso. Esse é um ponto positivo, tá? Tem muita coisa boa também nesse angu aí. E, Brunão, as compras acima de 50 dólares, como que vai ficar? Você já falou da isenção abaixo. Acima vai ser mesmo, tá confirmado os 60 dólares. Ainda não tem nada confirmado da taxa de 60 mais o ICMS 217, que iria inviabilizar na grande maioria dos produtos, né? Não ia mais valer tanto a pena assim. Mas ainda tá sendo tratado, ainda tá em conversa. Até o momento não tem confirmação nenhuma, não tem nada concreto do que vai acontecer. A gente tá esperando, né? Lojas como, por exemplo, o AliExpress, que eu tô interessado em saber. Você tá interessado em saber também. Ainda não aderiram, ainda não aderiu. Esse mês de agosto ainda vai ser muito... Eu acredito que vai ser muito parecido com o mês de julho, né? Que foi o último mês ali, pessoal, meio que... Nossas atitudes, atitudes de vocês, a minha como comprador também, meio que receoso, né? Meio que receoso. Então, tá achando aumentar o número de taxas aleatória, porém, a margem pra passar o produto ainda tá grande. Eu continuei comprando, mês de julho, eu vou chegar nesse ponto aí. Continuei comprando, é até o que eu vou fazer pra passar mais informações concretas aqui pra vocês. E o AliExpress, né? Voltando a falar do AliExpress, ele sim manifestou interesse em participar, em aderir, facilitar entrega, chegar mais rápido, parar com esse negócio de tempão, voltar produto, eles perdem com isso também. É um mercado gigante, rapaziada. Isso não vai ficar fácil, acho que ainda vai ter muita... Muitos rounds ainda nessa guerra, tá? Então, assim, vamos lá. Próximo mês, a gente tá falando de mês, tá falando de longo prazo. Próximo mês, curto prazo, minha opinião não vai ter tanta... Tanto impacto. A gente vai começar a ver, a gente vai começar a estudar agora dia a dia. Mas, na minha opinião, não vai ter tanto impacto de cara, não. Vai continuar no mesmo padrão. E o que eu vou fazer nessa brincadeira aí pra poder te ajudar? Primeiro, acompanhar todos os passos aí pra te deixar o máximo informado. Eu sei que você, como só consumidor, cara, às vezes tá um pouco se lixando, né? Mas, pô, não queria perder essa matatinha, uma matinha de comprar barato, né? E tá interessado, tá? Até você que tá com um pouco mais de medo, né? Fica aqui, meu irmão. Se inscreve aí que eu vou fazer o máximo pra trazer as informações, melhores informações aqui pra vocês, mais concretas, deixar um pouco o achismo de lado, né? Trabalho há muitos anos com importação, né? Já importei muito pra vender. É a época do dólar abaixo de dois reais. Comprava pra vender já naquela época. É a época do Dial Xtreme. Muitos de vocês vão lembrar, né? Dessa loja aí. E sempre continuei importando. Lógico que pra mim. Até hoje, né? Como vocês viram ali, vários produtos que eu mostrei na introdução. É verdade. Ali tudo eu continuo importando. Continuo trazendo pra mim. Então, eu tenho muita experiência com trazer produtos da China. E recente, vocês sabem aí que eu não tenho mais parceria exclusiva com loja nenhuma. Então, qualquer loja vai entrar aqui. Isso facilita muito, né? O meu trabalho de poder trazer muitas opções aqui pra vocês. E uma das opções é o baratinho da China. Então, o que eu vou fazer? Mais uma coisa que eu vou fazer pra conseguir te ajudar é entrar no teu time e te passar passo a passo da minha experiência, né? Minha experiência de compra, de comprador, né? Acabei de fazer uma importação de um kitzinho com uma placa de vídeo, uma RX 580. Vamos fazer uma análise de todo o produto. Vamos fazer uma análise da compra, né? De passo a passo de cada peça. Inclusive, já tá chegando. Chegou. A gente já tá com uma verba. Grape Tech aqui já tá com uma verba separada pra fazer novas compras. Pedir pra vocês o que vocês querem. Acima de 50, abaixo de 50. Volumes maiores, volumes menores. O que tá sendo taxado, como tá sendo taxado. É lógico que isso varia bastante. Mas a gente vai trazer a experiência e no quadro Setup Raiz, eu incluí lá, você viu aí que a gente mudou um pouquinho da pegada do quadro, que eu quero ouvir você. E vamos trazer sempre novas pesquisas. Quero ouvir você aqui. Como é que tá pra você? Pô, eu tenho acesso a um monte de gente. Um monte de gente comprando no AliExpress. Então, vamos juntar toda essa galera aí pra gente somar cada vez mais em informação pra gente. Que a gente só precisa de quê? De informação. Pessoal, informação positiva. Coloque pra fora. Eu sei que a negativa, tu já vem de cara aqui, já. Ó, caraca, fui taxado em tanto, tanto, tanto. O positivo, como eu falei, o cara às vezes só quer comprar e ficar no cantinho dele aí. Eu vou compartilhar nada, minha informação. Nesse momento é importante, meu queridão. É importante que você pegue aí e compartilhe com a gente. Mande o videão, escreve, responda a pesquisa de uma forma consciente. Que isso vai agregar, vai ajudar muito a quem tá querendo comprar. Beleza, pessoal? E aí, a gente acabou já entrando no que você deve fazer. Nem mencionei aqui. O que você deve fazer é isso. É ajudar o próximo. É você buspor. Fica tranquilo, né? De novo, pra você, o que você deve fazer? Fica tranquilo. Vai acompanhando. Vamos de pelo... Bota pelo menos uns 15 dias aí, cara. Tranquilo, frouxo. Né? No dia primeiro, a gente já vai começar a cobertura. Amanhã, né? Já vão começar essa cobertura aí pra trazer pra vocês. Estamos sendo... Vamos botar a boca lá. Cara, é lógico que estamos falando de compras e importação. Então, uma compra que a gente vai fazer amanhã, a gente vai ter a resposta... Pelo menos uns 7 dias. Aqui, pelo menos pra mim, chega em uns 7, 10 dias. Corridos tem chegado o produto pra mim. Eu sou de Curitiba, né? Isso facilita. A gente vai ter um monte de diferentes pessoas aí. Tô com um parceiro aí do Rio de Janeiro. Acabou de comprar uma RX 580. Chegou em 10 dias corridos. Eu compartilhei todo o processo também lá no canal do Telegram. O canal de ofertas que a gente tem. O link tá aqui embaixo. Então, meu apoio, o seu apoio. Nossa, a gente se juntando. Isso é importante demais. Bruno, você falou que a gente vai fazer uma parada junto. Sim, meus queridos. Já tá rolando uma mobilização aí, né? Uma proposta legislativa. E é possível assinar uma ideia legislativa no Senado que busca aí regulamentar o imposto da importação. Isso para compras de acima de 50 dólares. E, cara, é importante para caramba, para mostrar aí insatisfação com essa taxa absurda, abusiva e buscar preço justo para a gente, cara. E buscar o baratinho, o preço justo. Precisa ser o barateza de novo, ser imposto, né? É difícil, né? Vamos melhorar para o mercado brasileiro? Vamos dar uma baixada aqui dentro? Não? Vamos ferrar lá fora. Isso aí sempre é muito fácil. Isso aí sempre é muito fácil. Mas, enfim. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Cara, vai lá. É ridículo. Eu fiz. Você faz um login ali com a tua conta Google. Assina com dois cliques. Cara, é ridículo de fazer. Faça, meu querido. Porra, nem compra na China. Faça. Faça. Dá essa moral para a gente ir para cima deles. Para a gente ir para cima deles. Beleza? Então, fiquem ligados aí que os próximos capítulos eu vou atualizar isso aqui para vocês. Fechou? Fica com Deus. Forte abraço. Beijocas no seu coração. E valeu. Oh, this new crazy mother... E valeu. E valeu. E valeu. E valeu.